Depois de uma hora e meia finalizei a mesa, aqui a gente trabalha o som de Claudinho em Buchecha, né amor? A gente descobriu uma playlist da década de 90 que tá bombando. Enfim, acabamos a mesa e agora eu acho que depois de tantos trabalhos merece uma sessão bem bonita de B-Roll agora. É muita empolgação. Descobri pra amanhã a aurora e não descobri a surpresa. Ontem a gente ficou até tarde da noite montando a cozinha da Aurora, ela ama muito essa cozinha. Toda vez que a gente vai na IKEA, que ela é da loja da IKEA, ela fica brincando, toda vez que eu preciso tirar ela, ela chora. Na verdade esse presente é da titia Kayla, do tio Lineker e da vovó Mary. Chegou a hora de mostrar pra ela a surpresa. Filha? A mamãe e o papai prepararam uma surpresa pra você. Uma surpresa? Uma surpresa, um presente. Vamos ver a sua imagem, vamos ver a sua surpresa. Presente da titia, do titia e da vovó Mary. Você já sabe o que é surpresa? Fala surpresa, filha. Surpresa. Surpresa. Ó, vamos puxar? Vem aqui. Vem aqui, vamos contar até três. Ó. Puxa. Vem. Um, dois, três e... Nossa! Surpresa. Que legal! Papai. Você vai fazer papai? Filha! É uma cozinha, meu amor! O que que tem aí? É o papai. É? Que legal, filha! Sai um pouquinho de água pro papai. Sai um pouquinho de água pro papai. Vamos ligar. Liga aqui o forno, filha. Ó. Olha aqui. Aperta esse botãozinho pra ligar o forno, ó. Vai ligar. Ó. Uau! Que legal! Você põe uma panelinha aqui pra fazer o quê? Que nota! Bacanão! Papai? Tá bom! Vamos fritar um ovo, filha? Vamos fritar um ovo aqui, ó. Ó. Pega a frigideira. Pega a frigideira. Aí... Vamos guardar isso aqui. Cadê o ovo? Olha o ovo aqui, ó. O ovo. Cadê? Põe a frigideira aqui agora pra gente fritar um ovo. Sabe o quê que dá pra fazer também? Pra gente fritar comidinha no micro-ondas. E depois, se você precisar da batedeira pra fazer uma receita, filha, a gente desce, ó. Pega a frigideira. 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 Gostou, amor? Gostou da surpresa, filha? Foi um presente da titia aquela, titio Lili e querido e vovô Melly Dá tchau para a tia, Melly Fala obrigada Obrigada Olha quem veio brincar agora na cozinha da Aurora Cuidado, filho Dá tchau para a câmera, menina Dá tchau, filha Dá tchau Dá tchau, filha Dá tchau